Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã desse sábado, 8 de outubro, agora na Espanha, 13 horas em ponto no Brasil, 8 da manhã. Gente, depois de toda essa volatilidade da BTC, com dados do payroll e o hackeamento contra a Binance, eu acho que a gente vai desenhar uma figura triangular nesse final de semana. O corpo real desse candle vendedor de hoje, apesar da BTC estar caindo menos 0.11, está quase no nível da estabilidade, a 19.507, o fato é que a gente está desenhando um corpo real um pouquinho extenso vendedor, porque ontem foi brutal a volatilidade, chegamos a agulhar para a mínima em 19.320, mas eu tenho para mim que a gente está desenhando uma subfigura triangular, já que o final de semana está se aproximando e normalmente a BTC tem esse padrão recorrente de venda no final de semana ou estabilidade. E os outros indicadores estão dando conta de que esse ímpeto vendedor que se iniciou ontem não vai ganhar muito impulso, já que na projeção a nebulosidade está estreitando, avermelhada, isso aqui já já vai dar aso a criação de uma bela nebulosidade esverdeada. Os demais indicadores dão conta de que a gente está sim iniciando uma grande amplitude ondulacional compradora e não vendedora. Aqui o MACD também está com ambas as linhas exponencial curta e lenta migrando aos trancos e barrancos para a banda superior da métrica, o que indica que os compradores provavelmente vão reassumir totalmente o controle da BTC a partir da próxima semana. Na banda de VWAP mensal vocês vejam que o corpo real está travadinho na altura da própria VWAP mensal, que está ali em 19.600, agora a gente está um pouco abaixo, a 19.507, a VWAP mensal está em 19.600 e pouco. No intraday a BTC está um reloginho, vocês vejam que a gente basicamente lambeu a lower aqui na madrugada, voltamos para ver o app, lambemos de novo, voltamos para ver o app. Ontem mesmo com toda essa volatilidade da BTC, todos os sinais fecharam, o último demorou um pouquinho para fechar, que foi XMR BTC, XMR USDT, desculpa, a XMR BTC fechou rapidamente, o último que foi XMR USDT fechou nesse retorno aqui da BTC em direção à VWAP no momento da virada, ou seja, mesmo com toda essa volatilidade, todos os sinais ofertados ontem fecharam justamente porque a BTC respeita esse padrão aqui da nossa banda de intraday e de VWAP. Gente, já já eu vou ofertar os sinais de hoje e com certeza vão fechar rapidamente porque hoje a BTC está um reloginho, está desenhando uma reguinha e na Seara Fática o Citigroup é o mais novo gigante financeiro tradicional que chega ao mundo cripto. O Citigroup finalmente coloca o pé nas águas turbulentas da criptografia ao liderar uma mega rodada de financiamento. Então é o novo normal, mesmo com alguns achando que esse inverno cripto vai longe, o fato é que mais dinheiro institucional acaba aportando a cada dia no mundo cripto. E o ETF de criptomoedas brasileiro é um dos principais do mundo, diz o Morgan Stanley. O ETF que é negociado na B3 sob o código de Hash11 e criado pela gestora brasileira Hashdex é um dos maiores do mundo, já soma mais de um bilhão de reais em ativos sob gestão. E o cofundador da Cardano, o Charles Hoskinson, avisa que os tribunais americanos estão fazendo às vezes das casas legislativas, no caso o Congresso Norte-Americano e suas duas casas legislativas, e essa situação não tem como se sustentar. Na verdade, o ímpeto fiscalizatório da SEC continua e tudo acaba batendo as portas dos tribunais e essa situação é insustentável, é preciso urgentemente a criação do marco legal da criptografia pela principal casa legislativa norte-americana, que é o Congresso Norte-Americano. E a economia dos Estados Unidos adiciona 263 mil empregos em setembro e faz a taxa de desemprego cair para 3,5%. O Federal Reserve, com uma conduta hawkish não vista desde o Volcker, lá na década de 1970, impondo um aumento de taxa de juros mais agressivo dos últimos 40, 50 anos, e a economia norte-americana, o que acontece? Segue caminhando para o pleno emprego, ou seja, na verdade, a manutenção de uma taxa de juros real negativada por um período tão extenso e uma mega crise de hiperinflação faz com que a economia norte-americana siga muito aquecida e praticamente ignore essa conduta ultra-hawks do Federal Reserve. Por isso que os mercados ficaram turbulentos e a Nasdaq tombou igual uma jaca, caiu menos 3,81 na sexta-feira ontem. Ou seja, isso aqui é um teste de enxugamento de gelo para o Federal Reserve e é por isso que quando o Fed interromper esse aumento brutal das taxas de juros, é muitíssimo provável que a BTC exploda em direção a 100 mil dólares. E a inteligência norte-americana dá conta de operações de influência crescente da China em governos estaduais e municipais nos Estados Unidos. Alguns dos objetivos dessas operações de influência da República Popular Chinesa são mascarados como oportunidades de negócio que, na verdade, escondem verdadeiras agendas políticas de influência da República Popular da China junto a governos locais, estaduais e municipais nos Estados Unidos. Esse alerta agora foi emitido em direção a todos os gestores locais norte-americanos contra essa crescente influência da República Popular da China. Tem uma série de associações envolvidas nisso, a Associação Popular Chinesa para Amizade com Países Estrangeiros, que chegam aportando dinheiro e os governos locais acabam cedendo, mas que mascaram verdadeiras agendas políticas de influência chinesa. E uma ponte que liga a Crimeia à Rússia foi fechada agora há pouco, nessa madrugada, após a explosão de um trem de combustível. Enfim, a Crimeia agora está isolada. Vamos ver como esse imbróglio geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia evolui com ameaça latente nuclear, com o Joe Biden falando em armagedom nuclear. Enfim, nesse cenário, na minha leitura, a BTC está desenhando uma subfigura triangular agora no final de semana. Vocês vejam que o fundo de ontem ficou em 19.320. O fundo dessa madrugada até agora bateu 19.415. Então, de uma maneira geral, os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes, essa cunha triangular deve se arrastar até o domingo para provavelmente explodir de forma ascendente para buscar aqui o centro gravitacional da nuvem. Talvez até se houver uma reação mais expressiva por parte do mercado financeiro tradicional que está totalmente sobrevendido. A Nasdaq está virada numa cheat coisa. De repente, até explodir na nossa onda 1 em direção a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? A BTC encara o movimento acumulacional, segue se encaminhando para o bico, para a cunha dessa figura triangular e daqui não vai ter jeito. Ela vai ter que explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.